Olá turma, sou a professora Kellen e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre membrana, estrutura da membrana e transporte de membrana. A gente viu que as nossas células, elas são com todos os constituintes químicos, as organelas, elas estão envoltas por um envoltório e esse envoltório a gente denomina de membrana plasmática. Sem a membrana plasmática não existiria vida, porque a célula não iria se formar. E essa membrana é uma estrutura muito fina e transparente, ela tem em torno de 5 nanômetros de espessura, como vocês podem ver aqui. E ela é constituída então por duas camadas de fósseis lipídios e a gente só consegue observar essa estrutura de bicamada lipídica em microscopia eletrônica. Então aqui do lado a gente tem duas elétrons mostrando como que você visualiza realmente a membrana vista da célula pelo microscópio eletrônico. Você observa que tem a presença de duas regiões mais escuras, olha aqui uma, duas e uma região mais clara no meio, tá? E aí vocês já vão entender mais pra frente o porquê dessas delimitações aqui, tá? Quando a gente fizeram as aulas práticas, vocês observaram o quê? Uma delimitação da membrana plasmática, porque em microscopia ótica a gente não consegue observar a membrana plasmática realmente no formato de bicamada, tá? E qual que seria as funções da membrana plasmática, tá? Então, uma das funções seria a questão da permeabilidade seletiva. Então a membrana é que seleciona o que entra e o que sai da célula, né? Mas muito mais do que isso, as nossas membranas plasmáticas, então elas conseguem interagir com o meio. Então ela recebe a informação vindo do meio extracelular e converte no sinal intracelular, gerando uma resposta ali dentro da célula, tá? Então, além de importar e exportar nutrientes, porque nossas células elas precisam se nutrir, então elas importam, né, material de fora da célula para dentro e elas também produzem, né? A gente vai ver que as células elas produzem material, produzem produtos e elas precisam também secretar esse material. E outra função da membrana é auxiliar, né, no movimento e expansão, né? Porque nossas células elas se contraem, elas se expandem e a membrana plasmática ela tem essa capacidade aí de interagir e integrar com o meio. Então, muito mais do que permeabilidade e resposta, a gente tem a membrana atuando na separação e integração, então, com os constituintes, com o meio, né? Então, as nossas células elas não vivem isoladas, elas precisam se comunicar e a resposta que sai e a resposta que chega até as nossas células se dá através da membrana. Bom, qual que é a composição química da membrana? A nossa membrana, ela é formada de lipídios, proteínas e carboidratos, tá? O que que é... só que esses três componentes, eles se organizam de tal maneira que a gente tem a formação, então, do que a gente chama de mosaico fluido, né? Uma bicamada lipídica, aonde você tem, então, duas camadas de fósseis lipídios, tá? Proteínas inseridas a essa bicamada e carboidratos que ficam associados a proteínas e lipídios, formando o que a gente chama de glicoproteínas ou glicolipídios, como vocês podem ver aqui. E esses carboidratos, eles só vão se associar na membrana externa da bicamada lipídica, nunca na membrana interna dessa bicamada lipídica, tá? Bom, qual é a característica, né, desses componentes químicos? Os lipídios de membrana, eles são o que? Moléculas anfipáticas. O que que isso quer dizer? Moléculas anfipáticas. Que eles possuem, então, afinidade pela água e repulsa pela água, numa mesma molécula. Então, eles vão ter uma cabeça polar, olhem aqui, que a gente chama de região hidrofílica, né? Hidro vem de água, fílica vem de amiga. Então, cabeça polar, ela gosta da água, gosta de estar em contato com a água e possui o que? Caudas apolares, que vem de hidrofobia. Hidro vem de águafobia, que tem medo da água. Então, essa região, ela não pode entrar em contato com a água, não gosta de água, foge da água, tá? Então, você tem uma molécula que forma, que é o constituinte principal ali, que forma a nossa membrana plasmática e essa molécula, por um lado, gosta de água e, por outro lado, não gosta de água. Lembrando que a célula é quase, ela é mais de 80% constituída por água. E aí, como que essas organelas, elas vão se organizar ali no meio, né? Já que um lado gosta da água e o outro repele a água, né? Então, a gente já vai chegar aí nessa ideia, vamos pensando aí um pouquinho para ver como que se tem essa organização da membrana plasmática com essas moléculas anfipáticas. Então, aqui, ó, só um exemplo de um fosfolipídio, né? São duas caudas hidrocarbonetos, que são formados por carbono e hidrogênio. Então, a característica apolar, que não faz ligação com moléculas de água, né? Ligados ao gliceral, você tem o grupo fosfato ligado a um radical, né? Então, essa cabeça polar aqui, ó, que está marcada em vermelho, ela faz o quê? Permite ligações com moléculas de água, né? Então, por isso que ela é uma região o quê? Hidrofílica. Os fosfolipídios mais abundantes que a gente encontra na membrana são os fosfolipídio colina, fosfotidio etanolamina, fosfatidio serina e esfingomielina, né? Então, esses fosfolipídios têm em torno de 14 a 24 carbonos, formando aqui as caudas de hidrocarboneto, né? Que são caudas apolares hidrofóbicas, né? E uma outra característica importante, que a gente sempre deve prestar atenção quando se estuda fosfolipídios de membrana, é a presença ou não de ligações duplas, né? Então, geralmente, esses fosfolipídios, eles podem apresentar de uma a duas ligações cis, tá? Que são ligações duplas, insaturadas, e essas ligações insaturadas, elas causam uma flexora aqui na cauda do hidrocarboneto, né? E isso aqui, vocês não se esqueçam, a gente vai falar mais pra frente, ela vai influenciar na fluidez de membrana, tá? E a outra cauda, geralmente do fosfolipídio, ela é totalmente saturada. Então, não existe ligação dupla aqui. Então, quer dizer o quê? Que todos os carbonos estão realizando as quatro ligações, tá? Então, a gente diz que são ligações trans, e o fosfolipídio apresenta o quê? Uma cauda saturada, tá? Bom, vou retornando à ideia, então, como que as moléculas, então, de fosfolipídios se organizam pra evitar o contato com a água nessa região hidrofóbica. Bom, quando a gente coloca o óleo na água, o que que acontece? O óleo é uma molécula lipídica, que também possui uma região hidrofílica, né? A cabeça hidrofílica, que gosta da água, e aqui, uma única cauda do carboneto hidrofóbica, que não gosta da água. E aí, quando se joga o óleo na água, o que que acontece? O óleo, ele se junta formando pequenas gotículas, por quê? A tendência é isolar essa região aqui, ó, hidrofóbica, né? Então, a forma que a gente chama de micelas lipídicas, devido, então, ao formato dessa molécula em formato de cunha, né? E os fosfolipídios de membrana, eles possuem duas caudas de hidrocarboneto, né? E eles têm um formato, o quê? Cilíndrico. Em contato com a água, pra eles conseguirem isolar essa região hidrofóbica, o que que acontece? Eles se juntam e formam o quê? Duas camadas. E aí, você tem a região hidrofílica, né? De uma das camadas voltada para o meio extracelular, e a outra região hidrofílica da outra camada voltada para o citoplasma, tá? E aí, você tem a região hidrofóbica, que fica aqui no interior. E aí, você consegue isolar, então, essas caudas de hidrocarboneto do contato da água. E isso, né? A forma como esses fósseis lipídios, então, se organizaram, é de fundamental importância, então, para o funcionamento, para a manutenção da célula viva, né? E da formação dessas células. Então, quando se fala em bicamada lipídica, vocês sempre têm que ter em mente o quê? Que a bicamada, ela se forma devido, então, a essa característica anfipática das moléculas de fósseis lipídios. O modo como os fósseis lipídios se organizaram, de modo a isolar essa região hidrofóbica, tá? E outro detalhe importante que a gente tem que prestar atenção, né? Então, a gente viu que as nossas células, elas são fechadas. E por que elas são fechadas? Em consequência dessa característica anfipática das moléculas. Por quê? Porque se eu tiver, olhem aqui, ó, se eu tiver uma membrana linear, né, plana, o que que vai acontecer? A região hidrofóbica, ela vai ficar em contato com a água. E isso é energeticamente desfavorável, né? Então, você precisa isolar essa região hidrofóbica. E a maneira como foi encontrado foi o quê? Fechando, né? Formando uma estrutura esférica fechada. E aí você tem o quê? Somente a região hidrofílica em contato com a água, no meio externo e no meio interno, você tem, então, a região hidrofílica em contato com a água e a região hidrofóbica, ela fica totalmente isolada. E aí sim, essa maneira aqui, ela é favorável, energeticamente favorável, então, para manutenção das nossas células e manutenção da vida, tá? Bom, o que mais a gente pode falar? Uma das propriedades da membrana também relacionada, então, com as moléculas de fósforos lipídios, seria, então, a fluidez da membrana, tá? Bom, o que que a gente sabe? Que os fósforos lipídios, eles não... Então, evitam, né, essa região hidrofóbica, ela evita o contato com a água. Então, eles não podem escapar da bicamada e sair passear por aí, né? Então, eles permanecem na bicamada, mas nada impede eles de terem movimento, né? O que a gente chama de fluidez da membrana. Então, a membrana, por isso que a membrana é chamada de mosaico fluído, porque você pode ter movimentação desses fósforos lipídios, né? E essa fluidez, essa movimentação pode se dar dentro e entre as bicamadas. Então, a gente tem aqui, ó, três tipos de movimentos que podem ocorrer, tá? A gente tem um movimento flip-flop, que é um movimento que ocorre entre as camadas. Então, onde um fósforo lipídio, ele pode se deslocar de uma monocamada para outra monocamada. Olha aqui, tá? Esse movimento, ele precisa de uma proteína chamada flipase para auxiliar nesse movimento. É um movimento que ocorre raramente, não é sempre que esse movimento ocorre, tá? Quando que a gente pode ter esse movimento ocorrendo? Quando chegam novos fósforos lipídios vindo do retículo endoplasmático liso, né? Através do sistema de endomembranas, aquele transporte intravesicular e ocorre a deposição. A vesícula, então, ela vai se fundir aqui na membrana e você precisa, então, garantir o crescimento assimétrico dessa monocamada. E aí, às vezes, é necessário realizar, então, essa transferência desse fósforo lipídio de uma monocamada para outra monocamada, tá? Um outro tipo de movimento é o movimento de rotação, em que o fósforo lipídio, ele vai girar ao redor do seu próprio eixo, na mesma monocamada. Então, ele não vai se deslocar, ele vai continuar, ele vai girar ao redor do seu próprio eixo. E o terceiro tipo de deslocamento de fluidez é a difusão lateral, aonde, então, o fósforo lipídio, ele se desloca, né? Na mesma monocamada, de uma região à outra, né? Então, ele vai, de maneira lateral, se deslocando. Olha aqui, ó. Então, ele estava aqui, ele foi para cá, aqui, e ele, assim, ele vai se deslocando de maneira lateral, tá? Os três tipos de movimento, eles dependem da temperatura, então, se diminui a temperatura, diminui a fluidez da membrana, torna, então, a membrana, a bicamada, o quê? Menos fluída, tá? E aí, a gente sempre tem que avaliar o quê? A composição das caudas de hidrocarboneto, a composição fosfolipídica, que é o que vai influenciar ou não na fluidez da membrana, tá? Então, vocês sempre vão ter que olhar as caudas de hidrocarboneto, se são caudas longas, se são caudas curtas, se são caudas saturadas ou insaturadas. O que que a gente tem? Que caudas curtas aumenta a fluidez e a insaturação também aumenta a fluidez. Então, um fosfolipídio ideal seria aquele que tivesse caudas curtas e insaturadas. Então, quanto mais caudas curtas e insaturadas, maior vai ser a fluidez, tá? Por que isso? Porque olhem aqui, ó, você tem aqui dois fosfolipídios com caudas saturadas, que possuem apenas ligações simples, né? Então, você observa a posição desses fosfolipídios, eles estão bem próximos um do outro, né? E isso o quê? Dificulta a movimentação entre eles. Então, a gente diz o quê? Que a membrana, ela é o quê? Viscosa, mais viscosa e menos fluida, quando você tem o quê? Fosfolipídios, né? Saturados. Agora, quando a gente tem fosfolipídios insaturados, que são aqueles que possuem caudas com ligações dupla, né? Que provoca aquela flexura, a gente nota o quê? Que há um espaço entre um fosfolipídio e outro. E esse espaço aqui, então, ele auxilia, né? No movimento de fluidez, né? Então, o fosfolipídio, ele encontra espaço para se movimentar. E essa flexura, então, ela dificulta o empacotamento desses fosfolipídios. Então, quando a gente tem fosfolipídios insaturados, a gente diz o quê? Que a membrana, ela é menos viscosa e mais fluida, tá? Um exemplo para vocês não esquecerem dessa questão da fluidez, tá? Quando você vai no mercado e compra banha de porco para cozinhar, a banha, ela é o quê? Sólida. Por quê? Porque ela possui gordura saturada, né? E aí, o óleo. O óleo, ele é líquido. Por quê? Porque ele possui gordura insaturada. Só que daí você vai lá e compra margarina base de óleos vegetais. Bom, mas se o óleo vegetal, ele é líquido, né? Como é que ele se tornou sólido na forma de margarina? Porque a indústria, ela vai lá e quebra, gente. Olha aqui essa ligação dupla dos óleos vegetais. Quebrando, torna esse óleo nessa molécula, o quê? Saturada. E aí, ela vai se tornar o quê? Sólida, tá? Então, a fluidez da membrana, você sempre tem que analisar o quê? A composição, a natureza das caudas e do carboneto, tá? Quanto menores e mais insaturadas, maior vai ser a fluidez dessa cauda, tá? Por que que caudas mais curtas auxiliam no processo de fluidez, tá? Porque você, imagina, são duas camadas. Se você tem caudas longas, uma cauda pode encostar na outra. E você não tem espaço para movimentação. Agora, se você tem caudas mais curtas, uma cauda não encosta na outra, né? Uma camada não vai encostar na outra. E aí, você vai ter um espaço maior para que esses fósforos lipídios possam se movimentar, tá? Bom, só que, né? Nem tudo é tão fácil assim, né? A gente tem uma outra molécula, que ela é danadinha, que ela cabe exatamente no espaço entre um fósforo lipídio insaturado e outro, que é o colesterol. Então, o colesterol, ele moldula a fluidez da membrana em células animais. Ou seja, ele vai enrejecer a bicamada lipídica, tornando que ela menos fluida e menos permeável. Então, olha aqui, ele também é uma molécula anfipática, né? Então, ele tem a região hidrofóbica, que vai ficar aqui, ó, juntamente com a região hidrofóbica da bicamada. E uma cabeça polar, né? Formada por um único, uma única hidroxila aqui, ó, que torna, então, essa molécula anfipática. E aí, ele consegue se encaixar aqui no espaço entre um fósforo lipídio e outro, né? Que possui, então, essas ligações duplas, essas ligações cis. Ai, desculpa. Essa ligação que provoca essa flexura aqui na bicamada, né? Essa, desculpa, que provoca essa flexura aqui nessa cauda do carboneto e ele se encaixa aqui. E aí, com isso, dificulta a movimentação, então, dos fósforos lipídios, tornando, então, a membrana menos fluida e menos permeável, ok? Tá? Então, essa seria uma das propriedades, então, dos fósforos lipídios de membrana. É influenciar na fluidez de membrana, tá? Bom, vamos falar um pouquinho das proteínas de membrana. Bom, os fósforos lipídios, a gente viu o quê? Que eles dão a estrutura para a bicamada lipídica. E as proteínas, né, elas vão atuar nas propriedades, nas funções de membrana. Então, elas têm, elas vão atuar no transporte de substâncias, elas vão servir como, a gente pode ver aqui, ancoragem, né? Então, elas vão permitir a ancoragem dos filamentos, do citoesqueleto. Vão atuar como receptores, atuando na sinalização celular, na comunicação celular. E também vão atuar como enzimas, tá? E aí, a gente vai encontrar proteínas, ok? Inseridas aqui na bicamada lipídica, né? São proteínas transmembranas de passagem única ou de múltipla passagem, tá? E aí, a gente tem aqui, então, ó, proteínas de passagem única, né? Onde você tem a alfa-hélice inserida na bicamada lipídica. Ou de múltipla passagem, que essas proteínas atravessam mais de uma vez a bicamada. E aí, você pode ter também a formação de canais aquosos aqui para facilitar a passagem de água, tá? Ah, mas como que essas proteínas ficam inseridas nessa região aqui, ó, hidrofóbica? Bom, quando a gente viu composição química, a gente viu que existem aminoácidos o quê? Hidrofóbicos. E quando a proteína, ela é sintetizada lá no retículo, que determina-se que ela vai ser uma proteína de membrana de passagem única ou múltipla passagem, ela já vem, ela já se organiza de maneira o quê? Que os aminoácidos aqui, ó, hidrofóbicos, fiquem voltados para o exterior da alfa-hélice, em contato com essa região hidrofóbica das caudas de hidrocarboneto, tá? E aí, o interior dessa alfa-hélice, a gente vai encontrar o quê? Aminoácidos hidrofílicos, que vão permitir a passagem, então, de moléculas hidrofílicas, né? Através desse canal aqui, que antes elas não iriam conseguir atravessar essa região hidrofóbica, tá? Então, a configuração das proteínas é que vai auxiliar no transporte de moléculas através da membrana, tá? Bom, os carboidratos de membrana, eles são formados, né? Eles podem se ligar tanto a proteínas quanto a lipídios, tá? Você pode ter as glicoproteínas, que são proteínas ligadas a oligosacarídeos, que é um tipo de carboidrato, né? Que tem até 10 monossacarídeos, até 10 açúcares. Você pode ter os protoglicanas, que são também proteínas ligadas a polissacarídeos ou glicosaminoglicanas. E os glicolipídeos, então, que são carboidratos ligados a lipídios. Como eu já tinha dito antes, essa camada de carboidratos, chamada de glicocálice ou glicocálice, ela se forma apenas na monocamada externa da bicamada lipídica, tá? Então, você não tem carboidratos associados aqui na monocamada interna, somente para o lado externo da membrana plasmática, né? Então, aqui a gente tem uma glicoproteína, né? Aqui você tem protoglicanos, que são mais de 10 monossacarídeos associados a proteínas, e os glicolipídeos aqui, que são carboidratos associados a lipídios. E para que serve, então, essa camada de carboidrato, né? Na célula vegetal, a gente tem a parede celular que protege a membrana plasmática. E na célula animal, a gente vai encontrar, então, essa camada de carboidratos, que ela serve de proteção e lubrificação para a nossa superfície celular. Então, a primeira barreira de proteção que a gente encontra nas nossas células aí é a camada de carboidrato. E ainda ela pode atuar no reconhecimento célula-célula e também na adesão celular, possui propriedades enzimáticas e também no reconhecimento do sistema sanguíneo ABO, tá? Então, muito mais do que dar proteção e lubrificação, ela ainda atua ali na comunicação, no reconhecimento celular, ok? Bom, então a gente viu a estrutura de membrana, uma bicamada lipídica formada por fósseis lipídios, né? Que, devido a sua propriedade anfipática, se organizam de modo a formar a bicamada. A gente tem o quê? Proteínas inseridas nessa bicamada que determinam as funções da membrana e os carboidratos ali associados à monocamada externa que vão dar proteção e lubrificação para a nossa membrana, tá? Bom, vamos falar um pouquinho, então, agora sobre a questão da permeabilidade seletiva, sobre os princípios de transporte de membrana. Como eu disse já no início, uma das funções da membrana seria o quê? A permeabilidade seletiva. Então, ela que vai selecionar o que entra e o que sai da célula. E aqui nessa figura a gente pode ver o quê? Os vários tipos de moléculas que a gente encontra nas nossas células e a direção, né? A direção do transporte, se é permeável ou não, né? Então, o que a gente nota? Que os gases, que são moléculas pequenas, eles têm livre acesso através da nossa bicamada, né? Então, eles atravessam facilmente a membrana, não tem nenhuma barreira que impeçam, tá? Porque eles precisam chegar em todos os tecidos, em todas as células. E moléculas o quê? Hidrofóbicas, tá? Então, os hormônios, esteroides ou moléculas lipídicas, também conseguem atravessar o quê? Essa bicamada lipídica, né? Rapidamente, né? Por quê? Essa região aqui, ó, é uma região o quê? Hidrofóbica. Então, você, quanto mais hidrofóbica for a molécula, mais facilmente ela vai o quê? Atravessar essa bicamada lipídica, tá? Agora, a gente nota o quê aqui, ó? A água, a uréia e o glicerol são moléculas o quê? Polares não carregadas, tá? Então, a água, ela consegue atravessar a bicamada, mas de maneira bem mais lenta. A taxa de difusão é bem menor, né? Mas ela vai, né? Mas não é que é tão favorável assim. Uréia e o glicerol já têm mais dificuldade. Moléculas polares maiores, como glicose e sacarose, também já dificilmente atravessam a bicamada lipídica, porque são moléculas o quê? Polares, né? Então, elas não conseguem atravessar essa região hidrofóbica. E os íons, né, que são moléculas que possuem cargas, de jeito nenhum vão atravessar o quê? A bicamada lipídica, né? Então, o que a gente chega à conclusão? Que a bicamada lipídica, ela é impermeável aos solutos hidrofílicos e a íons, tá? Então, toda molécula apolar, né, que tem característica hidrofílica, ela não atravessa a bicamada lipídica e que a taxa de difusão da bicamada lipídica, ela depende do quê? Do tamanho e da solubilidade da molécula. Então, quanto menor e mais hidrofóbica for essa molécula, mais rapidamente ela vai atravessar a bicamada lipídica. Então, gases e moléculas hidrofóbicas atravessam rapidamente a bicamada lipídica. Aí, se você for ver, pegar essa taxa de difusão e fizer um comparativo, entre a ureia e a sacarose, quem vai atravessar primeiro vai ser a ureia, porque ela é o quê? Uma molécula menor que a sacarose. E ela é menos, né, em questão de tamanho, ela é menor que a sacarose, tá? Então, você sempre tem que olhar o tamanho da molécula e se ela é solúvel ou não, né, para atravessar essa região hidrofóbica, tá? Então, pessoal, uma outra propriedade que a gente sempre deve analisar quando estuda o transporte de membrana é a questão da concentração das cargas, dos balanços das cargas elétricas. Então, a gente possui íons dentro e fora das nossas células, tá? E aqui nessa tabela, a gente mostra o quê? Que o sódio, ele tem uma concentração intracelular dentro da célula em torno de 5 a 10 milimolar. E fora, 145 milimolar, tá? Então, ele é mais concentrado aonde? Fora da célula. E ele possui o quê? É um cátio que possui cargas positivas. O potássio é o contrário do sódio, né? Também é um cátio, mas a concentração dele é maior aonde? Dentro da célula, né? Em torno de 140 milimolar. E fora da célula, ele fica em torno de 5 milimolar, tá? E as nossas células, então, elas trabalham para manter a concentração de íons constante, tanto dentro quanto fora da célula. Então, para manter o número de cargas positivas e negativas em equilíbrio, tá? E aí, quem que vai balancear com o sódio que está positivo lá fora da célula? O cloro, né? Que é um ânion, né? Que possui cargas negativas e que a concentração dele gira em torno de 110 milimolar, né? Então, você sempre, a célula sempre vai trabalhar para manter o sódio concentrado lá fora da célula e o cloro também fora da célula para ver, então, esse equilíbrio de cargas positivas e negativas. E, né, o potássio, que ele está mais concentrado dentro da célula, a gente vai ter outras moléculas que possuem cargas que vão, então, dar esse balanço de cargas iônicas dentro e fora da célula, tá? E isso é de fundamental importância para a sobrevivência e atividade de uma célula, tá? Que vai auxiliar em vários processos biológicos, né? Tanto nas células nervosas ali, como também para a produção de ATP. Então, partindo desse princípio de que a célula tem que manter concentração de sódio alta fora da célula e potássio dentro da célula, é que a gente vai, então, trabalhar os diferentes tipos de transportes, tá? Bom, mas antes de chegar nos tipos de transporte, a gente tem que falar um pouco dos transportadores, né? Então, mostrei para vocês que gases e moléculas hidrofóbicas atravessam facilmente a bicamada. A água, né, a ureia, a glicose, a carose e os íons, tem, né, os íons não atravessam a bicamada de jeito nenhum e essas outras moléculas, elas, né, podem até atravessar, mas tem muito, né, ser um transporte muito lento. Para auxiliar nesse transporte, a gente tem quem? As proteínas, tá? Então, por isso que a gente tem proteínas inseridas ali na bicamada lipídica. É elas que vão, então, permitir a passagem, então, dessas moléculas maiores e hidrofílicas, tá? É, então, para cada tipo de molécula existe o quê? Um transportador, uma proteína transportadora, tá? Então, numa mesma célula, a gente pode ter o quê, ó? Diversos tipos de proteínas transportadoras, né? Então, para o açúcar, a gente tem um tipo de proteína transportadora. Para o aminoácido, seria outra proteína transportadora. Nucleotídeo, uma outra transportadora. Para os canais de íons, são altamente seletivos, né? Cada íon possui seu próprio canal, né? Isso depende do quê? Do diâmetro desse íon, tá? Olha aqui, a gente tem também nas organelas, não só na membrana plasmática, mas também na membrana das organelas. A gente tem aqui nos lisossomos também proteínas transportadoras que vão bombear o próton para dentro do lisossomo. A gente tem na mitocôndria, né? O piruvato aqui, que é uma proteína... Não, desculpa. A gente tem uma proteína transportadora que carrega o piruvato para dentro, que é resultado da quebra de glicose que iniciou aqui no citoplasma. E a gente tem também a ATP sintetase aqui, que vai transportar, então, os ATPs para fora da mitocôndria. Então, cada molécula possui o seu transportador específico. E a gente tem aqui, só para vocês relembrarem, a questão da estrutura da proteína. Então, essa região interna vai formar um canal de passagem, que é um canal hidrofílico, por isso permite o quê? A passagem de moléculas hidrofílicas. Lembrando que os aminoácidos hidrofóbicos, eles ficam voltados para o exterior, em contato com essa região hidrofóbica da bicamada lipídica. E aí o interior torna-se hidrofílico, e aí você consegue, então, atravessar essas moléculas através dessa região hidrofóbica. Bom, e quais são os tipos de transportes que a gente encontra? Você tem, por difusão simples, que seria, então, a passagem dos gases das moléculas hidrofóbicas, das moléculas lipídicas, que atravessa por simpe de difusão. Você não precisa de um transportador para que esse transporte ocorra, tá? E aí a gente vai ter dois tipos outros de transporte. O transporte passivo e o transporte ativo, tá? O transporte passivo é aquele transporte que a gente precisa de um transportador. Então, a gente precisa de uma proteína transportadora que pode atuar como um canal ou como um transportador, né? Então, os íons, eles têm, eles atravessam a bicamada através de proteína canal, né? E você tem outras moléculas que utilizam, então, proteínas como transportadores para atravessar. E por que transporte passivo? Porque quando a gente avalia, a gente tem que sempre, o transporte, a gente tem que avaliar a concentração dessa molécula. Então, aqui, geralmente, do lado, ou ele vai ser descrito, a concentração da molécula no texto, ou vai apresentar do lado da figura. Então, o que a gente nota aqui, ó? Que essa molécula em amarelo, ela está mais o quê? Você tem três moléculas do lado de fora da célula e uma do lado de dentro, né? Então, mostra o quê? Que ela está mais concentrada aonde? Fora da célula do que dentro da célula. Então, ela tende ao quê? A entrar na célula, né? Porque aqui fora está muito cheio. Então, ela quer mais espaço para ela. Então, ela vai atravessar a bicamada através, então, de uma proteína canal. Por isso que leva o nome do quê? Transporte passivo, sem gasto de energia, né? A favor do gradiente do quê? De concentração, né? Então, observe que a célula, ó, o gradiente de concentração vai nessa direção, né? E a molécula está sendo transportada na mesma direção, tá? Aí, a gente tem aqui, ó, outro exemplo de transporte passivo. Também, ó, molécula em azul, mais concentrada aqui fora do que dentro. Então, você tem, então, o transporte sempre a favor do quê? Do gradiente de concentração. Não há gasto de energia, tá? Agora, no transporte ativo, o que a gente tem? Observe aqui, essa molécula verde, né? Então, ela está... Tem uma molécula dentro da célula e tem três fora da célula. Ela está afim de sair para fora? Não, né? Porque ela está mais tranquila aqui dentro da célula. Então, se ela sair, olha a direção do transporte dela. Vai ser contrária ao quê? Ao gradiente de concentração. Vai na direção oposta. E aí, eu vou gastar o quê? Energia para fazer isso. Então, por isso que leva o nome de transporte ativo, né? Você vai transportar, a célula vai transportar uma molécula contra o gradiente de concentração, olha aqui. E despende o quê? Energia, tá? Então, no transporte ativo, você precisa gastar energia para transportar a molécula sempre contra o gradiente de concentração, tá? Então, é a mesma coisa que você está em casa e a sua mãe diz para você assim, vem aqui lavar a louça. Você vai levantar, né? Primeiro que você vai ficar reinando, brigando, mas tu vai, tu tá gastando o quê? Energia para chegar lá e fazer e lavar a louça. E aqui é a mesma coisa. A molécula está de boa lá e ela não quer sair dali. E ela é obrigada a sair. Aí, a célula o quê? Vai gastar energia para transportar essa molécula contra o gradiente do quê? De concentração, tá? Então, a gente tem aqui, ó, que o transporte ativo ou difusão facilitada também, às vezes, é descrito, que é a mesma coisa, move o quê? O soluto a favor do gradiente de concentração, da região de alta concentração para baixa concentração, e esse transporte ocorre de maneira espontânea, sem o quê? Gasto de energia. Já o transporte ativo move o soluto contra o gradiente de concentração, sempre de uma região de baixa concentração para alta concentração, e envolve sempre o quê? Gasto de energia, tá? Então, por isso o nome ativo. Você despende o quê? Energia para que isso ocorra, tá? Bom, então agora, né, que a gente viu alguns princípios básicos do transporte, a gente já vai poder, então, falar, mostrar exemplos de transportes que ocorrem dentro da célula, tá? Então, a gente tem o transporte passivo, tá? Um exemplo clássico é o carreador de glicose. Esse carreador de glicose, ele é altamente seletivo para a molécula de glicose, e ele atua de acordo com o gradiente de concentração da glicose. Então, ora, a glicose, ela pode estar mais concentrada fora da célula, ou dentro da célula. E esse carreador de glicose, ele vai transportar, então, a glicose em ambas as direções. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, então, a bicamada, o carreador de glicose, e aí a gente tem o quê? Que após a refeição, que você ingere bastante carboidratos, aumenta o quê? A concentração de glicose no lado de fora da célula. Então, a concentração, ela está maior fora da célula do que dentro da célula. E aí, como esse carreador é específico para a glicose, e a concentração está maior fora do que dentro, ele vai começar o quê? A capturar essa glicose e trazer ela para dentro da célula. Então, ele está realizando o quê? Um transporte passivo a favor aqui, do gradiente de concentração, onde não há o quê? Gasto de energia. Então, ele seleciona, ela se encaixa, ela tem um sítio de ligação, ele se fecha, esse carreador se fecha de um lado e se abre internamente, liberando, então, as moléculas de glicose. E assim ele vai trabalhando até capturar as moléculas de glicose que estão ali no meio. Aí, após um período, né, que você, após a refeição lá pelas, no meio da tarde, três, quatro horas, você começa a sentir fome, né? Então, isso sinaliza o quê? Que a concentração de glicose, ela caiu. E aí, então, a célula que armazenou aquela glicose, né, transformou ela em glicogênio, vai começar a quebrar esse glicogênio em glicose, liberar essa glicose para ser utilizada nos outros tecidos. Então, aí, vai inverter. A concentração de glicose, ela vai estar maior aonde? Dentro da célula. E aí, então, o carreador vai levar a glicose de dentro da célula para fora da célula. Sempre também a favor do gradiente de concentração. Um transporte o quê? Passivo, sem gasto de energia. Então, aqui a gente tem um exemplo de transporte passivo, sem gasto de energia, com uma molécula que não possui o quê? Carga. Agora, quando a gente analisa moléculas que possuem carga, como os íons, a gente tem que avaliar outra propriedade, que a gente chama de gradiente eletroquímico. A gente abrevia como GE. Então, o gradiente eletroquímico, ele vai levar em consideração o quê? O potencial de membrana. O potencial de membrana. Então, o que isso quer dizer? Que as nossas membranas, elas possuem polaridade. Então, a membrana externa, ela possui cargas positivas, olhem aqui, e a membrana interna possui cargas negativas. E aí, quando você tem os impulsos elétricos, há uma inversão de cargas. A gente diz que a membrana se tornou despolarizada. Então, ela inverte essas cargas. E o gradiente químico, ele leva em consideração o quê? O gradiente de concentração. Então, o GAC é gradiente de concentração, mais a voltagem. A voltagem está relacionada com a carga da molécula. E ele sempre vai trabalhar o quê? Na direção do transporte o quê? Passivo. Então, vamos usar uns exemplos aqui. O sódio é uma molécula carregada positivamente e ela é mais concentrada que no meio externo, no exterior da célula. E aí, a gente sabe o quê? Que cargas contrárias se atraem e carga positiva e negativa se atraem e cargas iguais se repelem. E aí, o que a gente tem? Que o interior da nossa membrana, ele é o quê? Negativo. E o sódio é uma carga o quê? Positiva. Então, vai ter o quê? Uma atração aqui. As cargas vão estar se atraindo. Então, em questão de voltagem, vai ter uma força que vai puxar o sódio para dentro. E aí, também, em questão da concentração. O sódio está mais concentrado fora do que dentro. A tendência dele é o quê? É entrar dentro da célula a favor do quê? Do gradiente de concentração. Então, a gente diz que o gradiente eletroquímico do sódio é totalmente favorável. Tanto concentração e voltagem, elas andam na mesma direção. Então, olha a seta do gradiente eletroquímico. Ela é bem grande. Bem favorável. Agora, o potássio. Então, o potássio, ele tem cargas positivas e ele gosta de ficar dentro da célula, né? Porque ele se atrai com as cargas negativas aqui da membrana interna. E você tem o quê? Que a concentração de potássio é o quê? Maior dentro da célula do que fora da célula. Então, se a gente for avaliar o gradiente eletroquímico do potássio, o que a gente tem? Que o gradiente de concentração é favorável, né? Então, o sódio, desculpa, o potássio, ele tem a tendência de sair para fora da célula a favor do gradiente de concentração, mas a voltagem não é favorável para ele, né? Porque aqui fora ele vai encontrar o quê? Cargas positivas e isso não atrai, né? Então, a gente diz o quê? Que a voltagem, né? E o gradiente de concentração aqui é alisando em direções opostas. E o gradiente eletroquímico do potássio não é tão favorável quanto do sódio. Então, a célula vai trabalhar o quê? Para deixar o potássio aonde? Dentro da célula, né? E o sódio, ele tem grande tendência a o quê? A entrar na célula, tá? E aí, né? A gente avaliando, então, essa propriedade de gradiente eletroquímico, a gente consegue, então, entender um pouco mais sobre o transporte ativo, tá? Então, o transporte ativo, ele vai o quê? Contra o gradiente eletroquímico, tá? E o transporte ativo, ele é essencial para manter a composição iônica intracelular da célula e para importar, então, os solutos que estão em baixa concentração, né? Fora da célula, do que dentro da célula. Então, ele sempre vai trabalhar para manter a concentração iônica intracelular da célula, né? Então, você tem o quê, ó? E sempre contra o gradiente eletroquímico, né? E o transporte ativo, ele sempre vai ter que estar acoplado a uma fonte do quê? De energia. E o exemplo clássico de transporte ativo, que a célula trabalha sem parar, né? É a bomba, né? O transporte de sódio e potássio ou a bomba de sódio e potássio, tá? Então, o que que a gente tem aqui, ó? Uma proteína transportadora, né? Sódio e potássio até pássio ou também chamada de bomba de sódio e potássio. E o que que a gente tem que observar aqui, ó? Então, aqui ele está demonstrando a bicamada, a polaridade, né? Então, o meio externo é positivo, o interno é negativo e do lado ele traz as concentrações, esses íons. Então, você tem aqui, ó, o gradiente eletroquímico do sódio. O que que é o gradiente eletroquímico? É a quantidade, é, se avalia o gradiente de concentração mais a voltagem. Então, ele está mais o que, ó? Concentrado aqui fora do que dentro. E a voltagem, positivo, atrai o que? Negativo, né? Então, o sódio, ele entra o que? A favor, ó, a direção da seta, a favor do gradiente eletroquímico, tá? E o potássio, né? Então, ele está mais concentrado dentro da célula do que fora, só que a voltagem dele é contrária. Então, ele sai, né? Mas a tendência dele é permanecer dentro da célula. Então, a taxa do gradiente eletroquímico do potássio, ela é bem menor que o sódio. E aí, o que acontece? O sódio, ele entra a favor do gradiente eletroquímico, né? Só que a célula trabalha o quê? Para manter a concentração iônica. E qual que é essa concentração iônica? Aquela tabelinha que eu mostrei lá no começo. Sódio mais concentrado sempre fora da célula e potássio dentro da célula. Então, o sódio vai entrar e a célula vai levar o sódio para fora da célula, né? E aí, então, ele vai ser... A célula sempre vai trabalhar para manter de 10 a 30 vezes menor a concentração do sódio e de 10 a 30 vezes maior a concentração de sódio, de potássio dentro da célula. Então, a concentração de sódio, ela sempre tem que se manter menor dentro da célula. E aí, a gente usa o quê? A bomba de sódio e potássio que vai se ligar, permitir a ligação do sódio. Vai gastar energia, vai utilizar uma molécula de ATP para bombear o sódio contra o gradiente eletroquímico, tá? Então, o sódio, ele entra a favor do gradiente eletroquímico e ele vai sair contra o gradiente o quê? Eletroquímico, sempre, tá? E aí, conforme ele vai saindo, vai trazendo de volta o quê? O potássio para manter essa concentração de 10 a 30 vezes maior aqui dentro da célula. Então, sai o sódio contra o gradiente eletroquímico e vem o potássio, então, a favor aqui para dentro da célula para manter essa concentração, tá? Só para fazer essa bomba funcionar, esse transporte ocorrer, a célula utiliza 30% de todo ATP produzido na célula. Então, a cada molécula de glicose que é quebrada na célula, que entra na mitocôndria para produzir energia, 30% de tudo que é produzido na célula é usado aqui para bombear o sódio para fora da célula, tá? E essa bomba, ela não para, ela leva milésimos de segundo. E se qualquer, ocorrer qualquer interrupção em alguma parte desse ciclo, interrompe a bomba, a bomba cessa, né? E isso pode causar um dano aí para a célula. Porque a célula, né, para todo o nosso metabolismo estiver funcionando corretamente, você tem que ter esse equilíbrio de cargas. O sódio mais concentrado fora e o potássio mais concentrado dentro da célula, tá? Por isso que a gente chama de transporte ativo, tá? Você realiza um transporte contra o gradiente, o quê? Eletroquímico, né? Onde você vai importar, então, o sódio, no caso aqui, é a molécula que está menos concentrada para fora da célula, tá? Ok? Certinho até aqui? Tá? Bom, outro tipo de transporte que a gente deve prestar atenção é o balanço osmótico, né? Então, a questão da osmose, né? As nossas células, elas estão no meio que tem muita água, tanto dentro quanto fora. Então, tem que ter um equilíbrio osmótico aí para que a célula não inche ou ela não se rompa. Não incha a ponto de se romper ou ela não murcha, né? Então, o que a gente tem? Que a osmose é um transporte que vai da região de baixa concentração de solutos, né? Então, alta concentração de água para a região de alta concentração de solutos, tá? Deixa eu mostrar aqui que fica mais fácil para vocês visualizarem. Então, aqui é um experimento, né? Que você tem um becker, você foi colocado uma membrana semipermeável e aí você colocou água no mesmo nível nos dois lados, tá? E moléculas, o soluto aqui seria a molécula de glicose. Mas aí, o que a gente nota? Que um lado você tem mais moléculas de glicose que o outro, né? Então, a água é o solvente. Aí, o que a gente sabe? Que a osmose é o transporte que vai da região menos concentrada para mais concentrada, né? Concentrada do quê? De solutos. Então, se a gente observar aqui, depois de um tempo, o que vai acontecer? Esse lado que tem menos glicose, menos soluto, a água vai o quê? Diminuir. Vai passar para o outro lado, como está aqui, ó. Tá? E aí, sim, agora a gente alcançou o quê? O equilíbrio osmótico, né? Dá a impressão que o outro lado tem mais água, mas não. Ele tem, na verdade, mais... Ele está mais concentrado. Ele tem mais solutos e menos água. Depois que ocorreu o equilíbrio osmótico, você igualou a quantidade de água. E é dessa forma que as nossas células trabalham, para manter esse equilíbrio osmótico, tá? Então, o que acontece? Se a gente... A água, as nossas células, elas trabalham para manter sempre o equilíbrio osmótico, né? Como se estivesse em uma solução isotônica, que não vai perder e nem ganhar água. Ela vai sempre se manter em equilíbrio, tá? Agora, se você coloca a célula em uma solução hipertônica, o que vai acontecer? No caso aqui da hemácia, a água vai sair da hemácia. Por que a célula perde água? Porque o meio está mais o quê? Concentrado. Ele possui menos água que a célula. Aí, para alcançar esse equilíbrio osmótico, o que vai acontecer? A célula vai perder água. Então, ela vai murchar até alcançar o equilíbrio osmótico, tá? Se for colocado no meio hipotônico, né? Ocorre o contrário, né? O meio, ele está o quê? Menos concentrado. E a célula está mais concentrada. Então, a água, ela vai entrar dentro da célula para ocorrer, então, o equilíbrio osmótico. E aí, ela pode... A água vai entrando, a célula vai inchando, pode ocorrer a lice, né? O que a gente chama de hemólise, tá? Então, a célula, ela pode chegar a se romper, tá? O ideal, né? É a nossa célula estar sempre em equilíbrio, no meio isotônico. Nem mais concentrado e nem menos concentrado, tá? Então, essa é uma propriedade também importante quando a gente estuda aí o transporte de membrana, tá? Existem alguns outros tipos de transportadores que a gente chama de transportadores acoplados, tá? Então, a gente tem o transportador uniporte, que transporta uma única molécula por vez. O transportador simporte, tá? Que transporta duas moléculas ao mesmo tempo, na mesma direção, tá? E o antiporte, né? Que seria, então, o exemplo da bomba de sódio e potássio, que transporta, então, moléculas em direções contrárias, né? Enquanto uma tá saindo, a outra tá entrando. Então, um exemplo de transporte acoplado é o que ocorre nas células epiteliais do intestino, né? Então, quando eu mostrei pra vocês, após uma refeição, a quantidade de glicose, ela é maior fora do que dentro da célula. E aí, conforme vai passando o tempo, o que vai acontecer? Vai ocorrer uma inversão. A concentração de glicose vai ser maior dentro da célula, olha aqui, do que fora da célula. Só que aqui fora da célula, você já vai ter o quê? Você ainda continua tendo moléculas de glicose. E aí, você tem o carreador de glicose que faz o quê? Um transporte passivo. Mas aí, a concentração de glicose, ela vai ter o quê? Menor fora da célula do que dentro. E aí, seria viável pra célula carregar a glicose, que é a molécula que produz energia, né? Que fornece energia pra célula, ela gastar energia pra trazer mais glicose pra dentro? Não, não seria viável, né? E aí, qual que foi o mecanismo encontrado aí pra solucionar isso, pra capturar toda a molécula de glicose possível que a gente tenha ali fora da célula? O transporte acoplado, do tipo simporte, né? O que que ele vai, né? O que que vai acontecer? Pra trazer essa molécula de glicose que tá já em baixa concentração fora da célula, ela vai entrar junto com o sódio, né? Porque o sódio, ele tá mais concentrado fora da célula do que dentro, e ele entra o quê? A favor do gradiente eletroquímico. E aí, no mesmo carreador de glicose, o sódio, a entrada das moléculas, né? Dos íons de sódio, causa uma energia, um fluxo, que acaba o quê? Trazendo as moléculas perdidas de glicose pra dentro. E aí, você não tem gasto de energia pra realizar esse transporte. Então, nas células epiteliais do intestino, a gente tem um transportador do tipo simporte, que traz a glicose, né? O sódio traz, então, a glicose, que está em baixa concentração, do lado de fora pra dentro da célula, tá? E aí, então, o simporte, né? Seria a entrada de sódio a favor do gradiente eletroquímico e, né? Acaba impulsionando a entrada de outros solutos pra dentro da célula. Então, aqui a gente tem, então, a célula epitelial intestinal, mostrando, então, que a glicose, quando ela está em baixa concentração, fora da célula, ela entra juntamente com o sódio, através do simporte de glicose e sódio, né? Porque aqui dentro da célula, você tem o quê? Uma alta concentração de glicose. E aí, a glicose, ela sai do outro lado da célula, tá? Através do carreador de glicose, a favor do gradiente de concentração, da região de alta concentração pra baixa concentração, seria um carreador do tipo uniporte, né? Por quê? Porque a glicose, ela precisa sair da célula epitelial, pra ser usada, né? Cair na circulação, pra ser usada nos outros tecidos. E o sódio que entrou aqui a favor do gradiente eletroquímico, ele sai contra o seu gradiente eletroquímico, que a gente vai encontrar, então, uma bomba de sódio e potássio, que vai manter, então, a concentração de sódio mais concentrada fora da célula do que dentro da célula, tá? E aí, a gente tem aqui, ó, também, ó, uma junção aderente aqui nas laterais, as células epiteliais, que elas são importantes, então, pra provocar o quê? Um bloqueio nessa região e impedir que as moléculas de glicose retornem aqui pra região do lume intestinal, né? Porque daí, se ela é liberada aqui do outro lado, ela tem passagem por aqui, ela pode retornar. E aí, você tem o quê? É um ciclo, né? Então, a glicose, ela não vai sair do intestino, então, você precisa liberar essa glicose pra que ela seja utilizada por outros tecidos. Então, aqui a gente tem, né, olha só, um exemplo aqui de uma única célula, a célula epitelial intestinal, a gente tem os três tipos de transporte que a gente viu aí, ó, o transporte acoplado, o transporte ativo e um transporte passivo. além de estar, né, integrando aqui com as junções celulares também, tá? E só pra finalizar, então, a gente tem aqui a bomba de prótons, tá? Ela é muito semelhante à bomba de sódio e potássio, ela ocorre nas células vegetais, tá? Célula vegetal não tem bomba de sódio e potássio, somente células animais. A gente também encontra bomba de prótons em fungos e algumas bactérias, tá? Então, aqui a gente tem a figura, né, da célula animal e célula vegetal. Então, a bomba de prótons também realiza o transporte ativo, né? Então, ela vai bombear prótons contra o gradiente eletroquímico, assim como a bomba de sódio e potássio que vai bombear sódio contra o gradiente eletroquímico. e o próton, né, ele entra a favor do gradiente eletroquímico e pode impulsionar a entrada de um outro soluto junto, né? Como a gente tem ali, então, a entrada de sódio e o simporte de sódio e glicose, tá? E a gente pode encontrar a bomba de prótons também na célula vegetal, no vaculo, porque o vaculo também tem aquela propriedade de digestão intracelular. E na célula animal, a gente encontra a bomba de prótons, né, na membrana dos lisossomos, né, que é essencial para manter o pH ácido desta organela, tá? Então, bomba de prótons a gente tem nas células vegetais, né, que fazem aquela função de equilíbrio iônico das células vegetais, já que a gente não tem a bomba de sódio e potássio. E na célula animal a gente vai encontrar a bomba de prótons apenas na membrana dos lisossomos, tá? Então, hoje na aula a gente viu que a estrutura da membrana, né, a membrana é formada por fósseis lipídios que dão forma estrutural para a membrana no formato de bicamada. A gente encontra as proteínas inseridas nela que está envolvida com o processo de transporte de substâncias hidrofílicas, né, e de íons que podem atuar como carreadores ou canais de íons e também outras funções como ancoragem, sinalização, né, que a gente vai ver mais para frente. E a gente viu, então, também os diferentes tipos de transporte de membrana. Difusão simples, seria a passagem de gases e moléculas hidrofóbicas, transporte passivo, sem gasto de energia a favor do gradiente eletroquímico, a favor do gradiente de concentração, e o transporte ativo, gasto de energia contra o gradiente eletroquímico. Sem esquecer, então, da camada de carboidratos que formam a liquidão, a primeira barreira de proteção e reconhecimento celular das nossas células, né, que se forma ali na membrana externa da membrana, tá? Então, é isso, tá? A gente se vê na próxima aula. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto